Este lugar é assim, como a memória de um sonho. Dança as pás, belas cores, sonhos que eu mal lembro. E a canção de alguém, uma vez em dezembro. Só um abraço dá calor, num salão dançam pás sem fim. Graciosos em redor, são coisas que eu já vi. Graciosos em redor, são coisas que eu já vi. E esqueci o colar para alguém me pôr magia que vivi. Lá longe ilusão é lembrança a brilhar. Algo que eu soube já e que quero lembrar. E a canção de alguém, mas só vem sem dizer. Ei! Ah!